O Zanagas é meu amigo, sabias? De onde? É, o conheci no outro dia. O que é que ele canta? O que é que ele canta? Ele ainda há que fazer covers do Saúl, do bacalhau caralho, mas em inglês. Vamos cantar? Vamos cantar. Vamos. Os três. Um, dois, três. The Godfish wants garlic. It's the best and practice. And it's garlic is strong like a punch. Ah, sonho é. Zéus and Zéinjel. Zoom please my face. Nós não sabemos quem é o Zanagas. Quem é o Zanagas? Nagas? Onde é que está o Allie? Onde é que está o Zanagas? Ora, o Zanagas. Quem é o Zanagas? O Zanagas é o senhor que tem a p*** até o cu e o rei sabes tu! Está ali, ele é o Zanagas. Zanagas? É o Zanagas. Onde é? É o Zanagas. É o Zanagas. É o Zanagas. O Zanagas é um camelo, tem quatro patas e muito pelo. Ninguém o viu, ninguém o quer, porque ele bate, ele bate na mulher. Nós procuramos o Zanagas. Vou-te usar o meu comunicador para encontrar o Zanagas. Onde está o Zanagas? Eu sinto-te, eu sinto-te. Estás aqui, está aqui o Zanagas. Zanagas? 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 Zanagas, que leva nas nalgas. Nós procuramos o Zanagas. Vou-te usar o meu comunicador para encontrar o Zanagas. Onde está o Zanagas? Eu sinto-te, eu sinto-te. Estás aqui, está aqui o Zanagas. Zanagas? 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 Zanagas?